Pessoal, boa noite. A satisfação estar aqui com vocês. Muito feliz, queria agradecer. Tonico, Francesco, toda a organização dessa mega estrutura aqui de conhecimento. Está todo mundo de parabéns. E a direção me chamou aqui e falou, Palhares, eu queria que você desse uma aula de inspiração para essa juventude. Que é uma galera com muita sede de conhecimento. E eu tenho certeza que todo mundo aqui está com a mente aberta para sair fora da caixinha. E aí, por algum motivo, acharam que eu teria essa missão para cumprir. E que eu poderia fazê-la com sucesso. Então está aqui, opa, sem isso aqui não acontece nada. Meu nome é Marcos Palhares. Eu trabalho na agência Marcos Pontes. Sou representante da Virgin Galactic. Para quem não conhece, é uma empresa espacial americana. Tem um livro, chama-se O Céu Não é o Limite. Tema dessa palestra. Eu espero levar todos vocês comigo nessa jornada. Então eu proponho que vocês entrem, embarquem nessa jornada comigo. Para que as coisas aconteçam também na vida de vocês. Então eu quero dar uma pincelada um pouquinho. Sobre a minha infância. Lembrar que todos nós já tivemos maternidade. Todos nós tínhamos nossos sonhos de criança, nossa imaginação, a flor da pele. E eu não era muito diferente de vocês. Eu, quando eu era muito pequeno, eu queria ser astronauta. E aí, astronauta é uma coisa que é um pouco fora do trivial. Atualmente, só 550 pessoas foram para o espaço. Até hoje. Só 550. Uma população de 7 bilhões de pessoas nesse planeta. E eu queria ser astronauta. Então, com a nossa mente aflorada, eu entrei nessa coisa da imaginação, da expectativa de algum dia conhecer o nosso lindo planeta azul dentro de um panorama grandioso. Visto lá do espaço. Um sonho de criança. Alguém sabe o que é essa imagem aqui? Alguém tem ideia? Uma crisálida? Então, isso aqui é uma borboleta. Quando ela ainda está em uma fase embrionária. Isso aqui é um casulo. E eu usei essa imagem para elucidar um momento importante da minha vida em que eu tinha que fazer escolhas. Como vocês, algum dia vai chegar um momento importante, se já não é agora, que vocês vão ter que pensar em escolhas. E é importante escolher certo. Eu tinha duas vertentes na minha vida. Ou eu seria realmente astronauta e embarcaria rumo ao caminho para tentar ser bem-sucedido nessa profissão. Ou o que a vida sempre nos traz. Bota o pé no chão, rapaz. Pensa em algo palpável, algo mais fácil. E aí, um certo dia, eu estava no parque do Ibrapoera, lá em São Paulo. Para quem não conhece, é um lugar bem arborizado, naquela selva de pedra. E eu estava sentado pensando exatamente sobre o que eu ia fazer da minha vida. Naquele momento, quando eu estava sentado, pensando, meditando, qual era a decisão? Se eu seguia o meu coração, seguia a carreira de ser astronauta, ou se eu seguia o meu lado lógico? Vamos fazer algo mais palpável. Todo mundo quer ganhar dinheiro. E eu queria muito me tornar um empreendedor. Eu acho que empreendedorismo é algo essencial, que deveria estar no currículo de toda a escola. Estimular a pessoa, saber planejar, ter um objetivo, uma meta bem definida. E naquele momento que eu estava no parque do Ibrapoera, sentado no bosque, pensando, eu vou ser astronauta? Será que eu vou desperdiçar minha vida e não vou nunca conseguir atingir essa profissão? Ou eu vou tentar seguir uma carreira, enfim, autônoma, particular, tentar empreender. E naquele momento aconteceu uma coisa espetacular, e eu vou contar pra vocês. Porque foi algo que marcou minha vida e eu nunca mais esqueci. Eu estava lá, meditando, tinha aquelas frestas das árvores, onde passavam os raios de luz do sol, e de repente, uma luzinha começou a piscar, no momento que eu estava pensando o que fazer da vida. E pra mim aquilo parecia um sinal. Acho que vocês pensariam do mesmo jeito. Mas a imaginação fértil de um jovem estava enxergando ali, aqui tem uma mensagem. E aquela luzinha que piscava foi chegando até mim, até que eu descobri que era uma borboleta, pequenininha e branca. E quando ela batia nos raios solares, ela emitia aquela luz que me chamava a atenção. E aí, eu falei, é um momento importante. Já que eu não consigo me decidir, a Divina Providência vai me ajudar. E tentei um contato telepático com aquela borboleta. Eu falei, borboleta, me ajuda. se é pra eu seguir uma carreira profissional qualquer, que pouse na minha mão direita. Se é pra eu seguir meus sonhos, aqueles sonhos mais do coração, pouse na minha mão esquerda. E a borboleta estava lá, me rodeando, e eu falei, é um momento. E a borboleta começou a fugir, e eu tentei seguir ela com a mão esquerda. E fiz um baita papel de palhaço, porque não aconteceu nada. E aí, eu falei, bom, eu estou por minha conta. Eu tenho que seguir o meu lado profissional, que eu acho que é o que vai dar certo. Me tornei uma pessoa, enfim, empresário, que gosta muito de coisas espaciais, que adora aviação, sou membro do Instituto Alberto Santos Dumont, gosto muito de astronomia, tenho meu telescópio em casa, que eu gosto de ver estrelas, não aqui em São Paulo, porque em São Paulo não dá para ver nada, a não ser a lua. Mas eu também sou membro do conselho da World Adventure Society, que é uma entidade sem fins lucrativos que reúne aventureiros do mundo todo. E também, eu sou cosplay do Darth Vader, acredite se quiser. Eu fiz uma campanha para ajudar a doação de sangue na Incor, lá em São Paulo. E, como essa campanha que entuplicou o volume de voluntários para a doação de sangue, eu acabei sendo chamado pelo Silvio Santos, fiz umas pegadinhas, quem procurar no YouTube pegadinhas Star Wars vai aparecer várias comigo lá, de Darth Vader. Mas, o trabalho voluntário, você se esconder atrás de uma máscara para fazer algo de útil para a sociedade, é algo que é muito importante, ainda mais no mundo onde tem muitas pessoas que precisam de ajuda. E eu segui minha carreira, então, pelo lado racional, até que um dia, que é essa data aqui, 29 de março de 2006, mudou minha vida. Era o dia de um eclipse. Mas, essa eclipse trouxe uma outra coisa que, para mim, foi muito mais importante. Alguém sabe o que aconteceu em 29 de março de 2006? Alguém tem ideia? Eu vou contar para vocês. Para mim, foi uma data que deveria estar nos livros de história do Brasil. Foi a data que o primeiro brasileiro chegou ao espaço. O nome dele se chamava Marcos Pontes. e naquela data caiu a ficha em mim. Eu já estava com 33 anos, estava bem resolvido na minha vida financeira, mas eu falei, caramba, aquele cara tomou o meu lugar. não foi nada disso não, pessoal. Na verdade, eu fiquei muito feliz por ele. Eu falei, poxa, ele tinha um sonho, ele correu atrás e ele realizou. e eu não acreditei nos meus sonhos. Eu fiquei para trás. Então, esse dia 29 de março, eu passei a acreditar mais nos meus sonhos. Acreditei, comecei a acreditar que sonhos eram possíveis. Mas, para chegar no espaço, realmente, dependia de um concurso público. e esses concursos públicos no Brasil são muito raros. Um concurso público para você ser astronauta. E eu falei, caramba, nunca vou realizar, como é que eu, eu não sei nem por onde começar. Como é que eu começo a minha iniciativa para me transformar em astronauta? Não fazia a menor ideia. E fora que eu já estava com 33 anos, como é que eu vou ser astronauta? Já passou, é uma profissão que você tem que começar muito cedo. Até que eu me deparei com essa foto aqui. Eu estava no deserto, lá nos Estados Unidos, em Death Valley. E aí eu vi uma pedra, e eu vi esse caminho aqui, vocês enxergam? Eu falei, caramba, até pedra anda. E por que que eu não posso andar com os meus sonhos? Se até uma pedra provar para mim que é capaz de andar, eu sou capaz de botar meus sonhos em prática? Então, eu comecei a trabalhar o espírito da coragem. Porque eu falei, bom, primeiro, para ser astronauta eu preciso ter coragem. Não é uma coisa assim, então, veja, eu vou estar sentado em cima de um míssil. Simplesmente um míssil. e aí trabalhei com espeleologia, cânion, rapel, paraquedismo, todo tipo de ecoaventura que me estimulasse a veia da coragem, da adrenalina, da superação, de atingir metas. Estive no deserto, andei de camelo, fui para os lugares mais secos do mundo, fui para o fundo do mar. No fundo do mar, eu descobri que eu era um astronauta do oceano. porque eu estava lá com equipamentos de oxigênio, com toda uma estrutura técnica, técnica desvendando um outro mundo que é desconhecido pela maioria das pessoas. Então, entrei em atividades muito inovadoras, com escafandro, com minisubs, coisas que quase ninguém conhece. Nadei até com tubarão. E aí, eu já achava que a coragem já não era mais um problema. E eu precisava de desafios. E aí, encontrei nos submarinos a minha cápsula espacial. Enquanto nada acontecia no aspecto dos concursos públicos para ser astronauta, eu estava tentando ser o astronauta do mar utilizando os submarinos. E isso tudo, eu acreditava que eu ia construir um currículo tão bom, tão bom, que no dia que aparecesse um concurso para ser astronauta, eu ia chegar e falava ó, eu já fiz tudo, já passei por tudo. Ninguém tem esse currículo que eu tenho aqui. E aí, descobri que eu fui o brasileiro que foi mais fundo no oceano. Eu fui a 2.200 pés num submergível, em que a gente está tão fundo, tão fundo, que a luz do sol nunca chega. lá no fundo é tudo, tudo escuro, um ambiente intocado pelo homem há milênios, desde as eras pré-históricas. E ali eu descobri uma biodiversidade incrível. Animais que eu chamo de aliens do fundo. Animais, seres, bioluminescentes, que eles, por não ter luz naquela profundidade, eles emitem a própria luz. eles piscavam no submarino, ao redor do submarino, felizes por ter companhia. E eu descobri também que por existir aliens do fundo, eu queria saber será que existe vida fora da Terra? E fui pra Roswell, fui pra Área 51. Alguém já ouviu falar da Área 51? Cara, pra chegar lá vai dar uma palestra pra contar emoção pra chegar num lugar desse. Simplesmente, se você entrar com o GPS, o GPS diz, isso aqui não existe. E realmente é uma área ultra secreta. E que quando eu cheguei lá, eu tirei essa foto, que foi o meu, digamos, o meu troféu. Uma foto dizendo, se você tirar a foto aqui, corte marcial. Eu tirei a foto. Eu sempre queria provar pra mim mesmo que eu poderia ir cada vez mais longe. Opa. mas eu tinha que conhecer muito do meu assunto. Então, eu fiz cursos de astronomia. Fiz o curso lá no Caspi, em São Paulo, que é o clube de astronomia. Introdução ao céu, reconhecimento do céu, introdução à astronomia. Fiz também um curso no Instituto Orsini, no Parque Ibra Poera, de fundamentos de astronomia. Eu tinha que sempre me reciclar, sempre estudar, sempre focar a minha mente naquilo que eu mais queria. E depois que eu fiz os cursos de astronomia, eu descobri como o nosso planeta é frágil. Aqui, eu estou junto de uma cratera, de um bólido que caiu, tinha menos de um quilômetro, fez um estrago atômico há 50 mil anos atrás, que se fosse hoje, teria devastado todos os Estados Unidos da América. Então, é muito importante saber as fraquezas do nosso planeta e sabendo as fraquezas, como é importante viver o hoje, viver o momento. E aí, eu virei guia no Very Large Telescope, no ALMA, que é hoje, simplesmente, a maior rede de telescópios do mundo. Fica no Chile, no deserto do Atacama. Para ficar lá, você precisa usar oxigênio, porque você está a 5 mil metros de altitude. E a 5 mil metros de altitude, o ar é muito rarefeito. Praticamente, não há oxigênio. É muito normal que o seu cérebro te iluda com situações. Você tem alguns problemas, por exemplo, desafios de falar, de fazer contas de matemática. Simplesmente, a falta de oxigênio no cérebro gera várias situações engraçadas, até andar de forma engraçada. Algumas pessoas caem, quando estão a 5 mil metros de altitude. E nessa rede de telescópios, esses caras estão descobrindo tudo o que há de mais fantástico no universo. Atualmente, eu voltei de lá agora em fevereiro, eles estavam olhando simplesmente o olho da Via Láctea. E é fantástico estar num lugar desse, onde as mentes mais brilhantes do mundo estão lá pesquisando o nosso universo. É claro que eu também fui para a NASA fazer um curso chamado Astronaut Training Experience. Esse curso que é dado por um astronauta de verdade, aqui o Robert Springer da Colômbia, que é um ônibus espacial americano. É ele que dá o curso. A gente aprende coisas que são curiosidades. Comer comida de astronauta, que todo mundo fala, nossa, como é que é comida de astronauta, né? Imagina que você está lá no espaço e a comida não pode estragar. Porque o Habibs não está na esquina. Você tem que comer aquilo lá e tem que durar muito. Então, a comida é toda liofilizada. Eles tiram a água, a maçã, por exemplo, parece uma ova passa de tamanho gigante. ela tem o mesmo gosto da maçã, só que ela não tem água. E toda comida é assim, sem a água que ela catalisa o apodrecimento, né? Simplesmente a validade da comida, ela tem que ser a mais extensa possível. Então, a água é usada de forma separada. E a comida é toda transformada em tabletes. Você experimenta, então, essas comidas. Eu aprendi também a utilizar alguns softwares de naves espaciais. Passei por esse equipamento aqui também, alguém já deve ter visto isso em alguns parques que te girem 360 graus, só que aqui numa velocidade muito maior. Também fui para o JPL, na Califórnia, que é o Jet Propulsion Laboratory, que é onde ficam todos os cientistas assistindo as naves, os rovers que estão soltos pelo universo e outros planetas. Imagine, aqui eu tenho uma foto ao lado da Curiosity, que atualmente está em Marte, a 500 e poucos milhões de quilômetros de distância. E se alguém entrar no site da NASA, vai ver esse roverzinho aqui, vai conseguir assistir ele em real time, cumprindo missões da NASA, lá, em Marte, bem longe. Eu fui lá, tive o privilégio de conhecer esse rover, aliás, assisti, inclusive, o pouso dele quando eu estava na NASA. E aqui temos um laboratório, que é o laboratório mais limpo do mundo, que você usa aquelas roupas, parece aquelas roupas de quando tem ataque nuclear, tem aqueles capacetes engraçados, porque essas salas precisam ser extremamente limpas, livres de qualquer bactéria, porque estragariam qualquer experiência, que esses rovers se dedicam em outros planetas ou orbitando a nossa galáxia. Aqui é uma sala onde os cientistas ficam analisando cada tela dessa, são informações chegando de alguma sonda espacial. Todo dia eles acessam esses links e ficam recebendo as informações do que está acontecendo naquele planeta, o que está acontecendo ali, e aquele asteroide. é uma sala de informações incrível. E aí eu entrei na Mars Society, onde eu conheci os atuais gênios da exploração espacial. Um deles é esse cara aqui, alguém já ouviu falar de Elon Musk? Esse cara, para quem não conhece, já deve ter ouvido falar de Tony Stark, o Homem de Ferro. o Homem de Ferro é um personagem inspirado no Elon Musk, que é o Homem de Ferro da vida real. Simplesmente, ele é um cientista e é um empresário na mesma pessoa. Ele ajuda a criar e ele é multibilionário, ele é dono da SpaceX e está totalmente focado em levar o homem à Marte. Em um prazo muito curto, recorde. É um gênio hoje, assim como nós temos aqui o Buzz Alden, que participou da primeira missão Apolo na Lua, que é o Apolo 11. Eu conheci essas pessoas e eles me indicaram visitar lugares como esse, a Biosphere 2, que é um bioma, um laboratório, onde eles tentaram simular como é que seria uma missão terrestre em um outro planeta. então, esse bioma foi lacrado com os cinco climas da terra lá dentro, com vegetação, deserto e tudo mais, e as pessoas tinham que sobreviver lá sem utilizar a ajuda do homem. E as pessoas que ficaram lá dentro, elas tinham que cultivar a própria comida e tudo mais, e essas experiências até hoje não deram certo. Houve duas missões com equipes lá e houveram problemas de acúmulo de gás carbônico, simplesmente morreu toda a fauna, a biodiversidade, os alimentos que eles plantavam, houve uma outra missão onde houve conflitos pessoais, enfim. Nós temos grandes desafios aqui ainda para explorar outros planetas. Sempre que alguém me pergunta o homem está preparado para ir para Marte, atualmente não está. Enquanto desafios que estão aqui do nosso lado em terra, a gente não consegue resolver, é muito difícil tentar resolver tão longe e de forma tão cara. Mesmo assim, eu me inscrevi num programa de simulação de exploração de Marte que aconteceu apoiado pela NASA no deserto de Utah, nos Estados Unidos, e fiquei isolado numa cápsula também por 150 horas. Fui o comandante da missão, levei a primeira equipe brasileira, está aqui a passagem da bandeira da equipe americana para a equipe brasileira e a gente simulou como é que seria uma missão do homem em Marte. Todas as informações que nós mandávamos para o centro de missão levavam 48 horas para chegar, mas 48 horas para a resposta, exatamente como aconteceria se estivéssemos em Marte. Ou seja, qualquer problema aqui seria uma encrinca grave. Mas eu queria ser astronauta. e aí isso me levou a um lugar chamado Rússia. Um lugar incrível, em que tem duas pessoas aqui batendo papo e atrás delas tem um míssil nuclear. Do outro lado, lá um cara passeando com seu ursinho de estimação. Isso aqui é realmente um país diferente de tudo, muito exótico, mas eu tinha uma paixão secreta pela Rússia. a língua era muito bonita, né? Dobre, ultra, minhas avut Marcos, vira bota e tua agência Marcos Pontes, estraes dovut chochim prietna. Então eu aprendi a falar um pouquinho de russo e fui para a Rússia treinar o meu russo com uma missão muito singular. Se eu realmente queria ser astronauta, eu teria que aprender a absorver a energia das forças G. Eu teria que me comprometer em enfrentar essas energias das forças G. Alguém sabe o que é força G? G de gravidade. Nós estamos atualmente na gravidade 1. Quando você está num parque de diversões e você está numa montanha russa, tem aquela primeira queda que parece que o corpo vai sair para fora do carrinho, você está G-1. E quando você termina a queda que parece que você senta mais firme ainda no assento, você já está provavelmente a G2. Ou seja, você está pesando duas vezes o seu peso. Se você pesa 70 quilos, quando você está naquele impacto, você já está pesando 140. Mas é um momento mínimo. E eu tinha que enfrentar as forças G e como é que eu faria isso? Que é uma missão que todo astronauta precisa. Eu ia voar de avião de caça, caça supersônico. Para voar num caça supersônico, eu conheci Star City, na Rússia, em Moscou, que é o lugar lá, um centro nervoso deles, espacial. Temos a Roscosmos, que é equivalente à NASA russa. Conheci aqui as ruas de Star City, onde eles... um satélite não ficou muito bom, eles jogam na rua, no lixo, assim, eu falei, caraca, que lugar incrível. E a Rússia, vocês sabem, ela tem uma história de pioneirismo fantástico. Então, o primeiro ser vivo aí para o espaço, russo. O primeiro satélite artificial aí para o espaço, russo. A primeira sonda interplanetária, chegou a Vênus, russo. primeiro homem aí para o espaço, russo. Primeira mulher aí para o espaço, russo. A Rússia tinha uma história fantástica na exploração espacial e eu precisava conhecer tudo aquilo. Eu conheci o Mission Control, que é o lugar onde todas as missões espaciais, ali onde está a Estação Espacial Internacional e a zona de contato. Eu tinha ali a possibilidade até de falar com um cosmonauta ao vivo. Pena que na minha vez chegou uma criancinha de oito anos de idade e aí o coronel russo chegou e falou ela tem prioridade. Campeão de xadrez russo, você é brasileiro, ele vai falar com o cosmonauta. E eu falei tudo bem, vai, deixa a criancinha perguntar. Mas foi muito legal conhecer esse lugar e eu tinha que me preparar então para minha missão com a força G. Eu ia voar num caça supersônico na Rússia e voar num caça supersônico não é para qualquer um, já vou dizendo. Você precisa usar essas máscaras de oxigênio porque imagina que a nível do mar o ponto de ebulição da água é 100 graus. mas quando você voa muito alto num caça supersônico o ponto de ebulição a pressão é menor pode chegar a uns 30 35 graus o ponto de ebulição. Significa que eu ia voar tão alto tão alto que se eu não usasse uma roupa especial máscara de oxigênio com uma cabine super pressurizada atinindo o meu sangue entraria em ebulição e em 5 segundos eu estava lá frito literalmente então eu tive que me preparar para enfrentar as forças g num caça supersônico usando essa roupa aqui esquisita para enfrentar para chegar até a estratosfera cheia de tubos esquisitos uma coisa assim meio X-Men espartilho masculino literalmente sempre que a força g me atacasse a roupa ela tem um sensor que ela espreme meu corpo de modo a exigir que a minha circulação sanguínea continue ou seja em determinadas manobras com caça manobras muito rápidas a mais de mil quilômetros por hora o meu sangue literalmente iria para os meus pés e em outros momentos iria só para a minha cabeça e essa roupa ajudaria a manter a circulação funcionando normal então eu precisava usar essa roupa precisava aprender a usar os equipamentos e voar num caça conhecer tudo de um mig russo um mig 29 um caça tão veloz que atinge até 2450 quilômetros horários para você ter uma ideia disso um caça desse dando um rasante significa que ele estilhaçaria todos os vidros e janelas que estivessem por perto na sua passagem causaria até rachaduras nas casas por isso esses caças são proibidos de serem usados em baixa altitude a não ser na própria base ou a nível do mar ou em altas altitudes mas nunca em grandes cidades porque ele causa um estrago imenso a passagem dele é uma coisa absurda e aí eu vou falar o que que eu fui fazer então as forças G sabe o que que é uma força G imagina eu tava lá com o coronel russo Yuri Poliakov Yuri falava assim pra mim Marcos primeira lição now three g's ele estava falando primeira lição eu ia passar por três g's ele ia fazer uma curva num ângulo bem agudo em grande velocidade e aí eu sentiria uma força contrária três vezes o meu peso seu peso 90 era como se um hipopótamo de 270 quilos simplesmente sentasse na minha cabeça e eu tinha que aprender a resistir a essa força e aí quando ele fez a curva eu fiquei lá parecia uma criança naquele momento lá na privada eu estava lá aguentando a energia do movimento e aí senti aquele estômago indo pro joelho aquela coisa assim nossa é forte radical isso aqui e passei pelo movimento e ele falou muito bem Marcos você teve a sensação de um piloto de fórmula 1 numa curva a 300 quilômetros por hora mas isso pra nós é autorama agora 4G's eu falei vamos lá vamos se preparar e aí ele fez um looping com caça uma velocidade estupenda e aí eu senti realmente que a gente é um uma bolsa de líquidos porque todo o sangue foi pro pé você sente aquela tua face esticando assim você faz aquela plástica japonesa assim fica com ele puxadão e eu falei eu vou aguentar eu vou aguentar eu vou aguentar passou aguentei e aí o Yuri ele queria realmente me testar ao máximo Marcos everything ok Marcos dá dá é sim em russo eu já tava lá falando russo não Marcos five days e aí eu me preparei ele fez uma manobra num ângulo agudo com o avião em uma velocidade tão rápida tão rápida que de repente minha vista apagou e eu falei o que tá acontecendo meus olhos tão abertos mas eu não tô enxergando nada fiquei cego o que que adianta eu vou virar astronauta não vou ver meu planeta como é que vai ser não o que acontece é que a velocidade era tão rápida que nosso globo ocular tem veias tão fininhas que elas pararam de irrigar por um momento eu perdi a visão então logo a manobra se estabilizou aquelas veias voltaram a irrigar meus glóbulos oculares e eu voltei a enxergar e eu falei ufa tô vivo e aí o Yuri falou assim ok Marcos now seven days Marcos aí eu falei pô mas e os seis cara já quer ir pro sete meu não foi nem pro seis quer me ferrar esse cara e aí no sete g aconteceu uma coisa que eu eu não vou nem dizer vou mostrar literalmente sete g é o apagão o nosso corpo diz pra nós você ultrapassou seu limite e olha como o corpo humano é uma máquina fantástica ele te desliga pra economizar tua energia é o que a gente chama de desmaio você desmaia simplesmente o pescoço vira uma borracha a cabeça cai pro lado e você não lembra de nada porque quando você acorda é como se não tivesse acontecido nada e aí eu falei pro Yuri nossa foi fácil os sete g's né ele falou não Marcos você desmaiou incrível né você desmaia você acorda no outro instante é como se você pulasse aquele momento que você desmaiou você não lembra de nada eu falei não não desmaiei não você vai ver no vídeo vou mostrar o vídeo pra vocês pessoal do som coloca aí sete minutos e dezessete mais ou menos momento do som e aí Abertura Já passa Vamos a sete vezes de novo Abertura É interessante Imagina o meu sangue circulando dentro do meu corpo, né? Fazia assim, ó, choim, choim. Não tem como você ficar lúcido, mas treinamento militar faz você conseguir aguentar essas forças G. E aí eu tinha uma missão maior, que era a minha missão sublime. Como nada ainda acontecia, eu continuo não vislumbrando a possibilidade de ser astronauta. Eu falei, Yuri, vamos mais alto que puder. Eu estou com uma máquina superpotente, não existe nada parecido no Brasil, na Força Aérea Brasileira, uma caça tão potente, de duas turbines. Vamos lá para o alto, vamos para a estratosfera. Eu quero ver a Terra de uma maneira singular, onde essa capa azul, que a gente chama de céu, fica lá embaixo. E eu estou viajando em uma área negra, infinita, como se eu estivesse a uma janela para o espaço, onde o sol brilha no escuro. Completamente exótico isso. O sol como uma estrela. Alguém sabe qual é a cor do sol? A gente costuma dizer, o sol é vermelho. Alguns dizem, não, o sol é amarelo. E todo mundo fica nessa confusão entre vermelho, amarelo, de vez em quando sai uma média e fica laranja. E aí eu te digo, o sol é uma estrela. E a gente vê ele vermelho quando ele está se pondo, porque na verdade ele está refletindo o gás carbônico que emite a cor vermelha. Quando ele está no céu, a gente vê ele amarelo. Só que o céu é azul, porque o oxigênio emite a cor azul. Então, amarelo com azul, a gente descobre que o sol é branco esverdeado. E isso a gente pode ver quando a gente está na estratosfera. A gente não sabe que o sol... Se alguém falar para você que o sol é verde, você vai dar uma gargalhada. E o sol é verde? O sol é uma estrela, é uma bomba de nêutrons. Às vezes você entra na internet, vê imagens do sol vermelho, vê imagens do sol amarelo. Mas são filtros de cor. Na verdade, o sol é uma estrela. É como se fosse uma usina nuclear emitindo radiação. E eu estava lá numa camada, que é a camada de ozônio. E por isso é uma camada que não emite cor nenhuma, ela é transparente. E eu conseguia ver o espaço em cima da minha cabeça. Ali eu falei, estou realizando o meu sonho. Vou passar para vocês. Pode pôr 30 segundos? Espera aí, eu vou ficar aqui. Dá um play no 30. Então, aqui eu consegui ver a curvatura da Terra. Eu estava voando num avião que era utilizado para espionar bases americanas na época da Guerra Fria. E ali eu estava na divisa entre a Terra e o espaço. Praticamente realizando o meu sonho. De ver a Terra em toda a sua grandeza, em um outro panorama. E aí, essa música tem tudo a ver. Era um milagre que estava acontecendo para mim. Poder ver essa visão da Terra, de como nós somos pequenos. De como os continentes não têm linhas territoriais. Que todos somos um só, pertencendo ao mesmo lugar. E que nós temos que cuidar muito bem desse lugar. Aqui era a Terra, o brilho azul perdido no espaço. Sensacional, né? Olha que incrível. Eu voltei para a Terra e eu estava lá. Fui tirar aquela foto memorial em frente ao caça. Falei, poxa, eu não virei astronauta, mas eu praticamente realizei meu sonho. Eu posso parar por aqui. Até que o fotógrafo tirou uma foto histórica. Lá do outro lado do planeta, na Rússia, uma borboleta pequenininha, branca, veio na minha direção e pousou na minha mão esquerda. Arrepiei. E aí eu falei, cara, isso não está acontecendo. Ali eu falei, eu não posso parar. Eu tenho que acreditar no meu sonho. Eu recebi essa mensagem divina, praticamente, que sonhos servem para serem realizados. E eu tinha essa missão comigo. Estava no meu coração. Eu tinha que seguir em frente. Eu estava no momento mais feliz da minha vida, dizendo, cheguei ao meu limite e uma mensagenzinha me disse, não, você pode continuar. E eu continuei. fui fazer um dos testes mais importantes para todo astronauta lá na Califórnia, que é descobrir, uma vez que eu estou no espaço, eu vou enjoar. Porque é uma coisa que poucas pessoas sabem. A nave espacial, ela não funciona igual um avião, paradinho, você sentado no banco. quando você está em uma nave espacial, ela fica girando. Tudo gira. Se você tem problema de labirinto, enjoo, rapidinho, você vai vomitar. E eu fui fazer uma experiência num avião, que é um avião utilizado pela NASA para treinar astronautas. E o apelido desse avião é Vomit Comet. Cometa do Vômito. Imagina. Muitos astronautas ou aspirantes astronautas são reprovados nessa experiência, que para mim é bem divertida. Você flutuar em gravidade zero. Nada mais é do que você estar num avião, um avião de passageiros comum. Eles tiram todos os bancos, tornam aquele avião como se fosse um cano oco, só que eles reforçam, colocam vários estufamentos no teto, no chão, nas paredes, cobrem todas as janelas. E esse avião vai desenvolver movimentos parabólicos no céu. E esses movimentos, quando você está no ápice da curva, as gravidades se anulam, você tem ali alguns segundos de experiência de microgravidade, em que o seu corpo começa a levitar e de repente você vira um mestre de capoeira. Você se equilibra com um dedo só. É como se você estivesse numa piscina, só que sem a água. É fantástico. E eu precisava saber se eu ia enjoar ou não, se eu poderia ser astronauta ou não. Porque muitas pessoas enjoam e descobrem que você não pode ser astronauta. O seu organismo não está preparado para esse tipo de coisa. Eu falei eu quero isso, eu quero experimentar, quero saber se eu posso ser astronauta. Dá um play aí, som na caixa. Aumenta o volume. Esse é o avião. E aí foi uma turma de pessoas. Eu tenho uma câmera na cabeça. E vocês vão sentir a sensação que eu senti. E aí e aí A CIDADE NO BRASIL Deu pra ver, né? Como é que é. O seu corpo vira de ponta cabeça várias vezes e aí os seus líquidos também vão pra cabeça, vão pro pé, pra cabeça, pro pé e nessa muita gente enjoa. Um cara vomitou pertinho de mim, aí eu tentei fugir e o vômito vinha e nada, não tinha água ali. Mas eu não vomitei. E eu falei, eu posso ser a sua nota. Que bom. E aí um dia aconteceu mais uma coisa incrível na minha vida e eu vou contar pra vocês. Eu ainda queria ser astronauta, estava empenhado nisso, mas a NASA chegou e falou assim, ó, estamos sem dinheiro. Bush gastou todo o dinheiro na guerra e os programas espaciais vão parar. O último voo vai acontecer agora em junho de 2011. É o voo da Atlantis. E eu falei, mas eu falei, mas eu vou pros Estados Unidos e eu quero ver se vou dar um tchau pro meu sonho. Será? Quando eu estava no avião, indo pra Houston, pra ir lá e ir pra Cabo Canaveral, eu estava sentado na poltrona do avião, um senhor chegou e sentou do meu lado. Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele de novo e ele era um cara chamado Marcos Pontes, o astronauta Marcos Pontes, sentou do meu lado. E eu falei, que coincidência incrível, não acredito, o astronauta sentou do meu lado, o cara que mudou minha vida lá em 2006, que falou assim, me inspirou a seguir meus sonhos e agora eu tenho praticamente 10 horas de voo com o cara, meu herói, do meu lado. E aí a gente começou a conversar, ficamos amigos, parceiros e nos tornamos inclusive sócios. Eu falei, olha, eu quero muito ser astronauta, mas eu não vejo a menor possibilidade pela carreira pública. Então eu estou tentando, com recursos próprios, investindo tudo o que eu tenho, nessa minha missão de algum dia poder chegar ao espaço. E aí a gente chegou num consenso que existem diversas empresas americanas que estavam se envolvendo com a iniciativa privada. E nós, hoje, representamos uma delas, que é a Virgin Galactic. Criamos a agência Marcos Pontes, aqui no Brasil, está aqui eu e o Marcos Pontes. E essa empresa, hoje, ela representa uma empresa americana 100% focada em levar pessoas comuns ao espaço. Uma coisa incrível. E de repente eu vi que o meu sonho estava bem ao meu lado. Eu falei, agora tudo ficou mais fácil. Eu vou ajudar a vender viagens espaciais e, com isso, eu vou concretizar o meu sonho de ir para o espaço também. E a gente criou essa agência. Eu aproveitei toda a minha veia aventuresca, incluindo o portfólio, voos de caça, voos em gravidade zero. Tudo aquilo que eu aprendi para ser astronauta, todo o DNA espacial, agora tem um representante master, que é a agência Marcos Pontes no Brasil. Solta o teaser. Se você quiser pilotar um Fórmula 1. Se você quiser passear de submarino, voar num caça, qualquer coisa que você imaginar, eu ajudo você a realizar. Desde um gol em gravidade zero, passear num tanque de guerra, até dar tiros com o tanque de guerra. As coisas mais incríveis, eu coloco ao seu alcance. Desafie-se. Tenha coragem e tome a atitude. Seus sonhos estão mais pertos do que você imagina. E com essa empresa, a gente ajuda a realizar sonhos das pessoas. Mas eu vou falar agora da nave espacial. A nave que eu vou voar. Se você procurar no Google sobre turismo espacial, provavelmente vocês vão encontrar esse cara aqui, Denis Tito. Um cara que pagou 20 milhões de dólares para ir para o espaço. A verdade no Icru é que existe um cara que foi muito antes, que se chama Toyohiro Akiyama, um japonês, repórter de uma TV japonesa que ficou na estação Mir russa. O que que acontece? Voos para o espaço são muito, muito caros. Eu não podia pagar um valor tão estratosférico para ir para o espaço. Mas apareceu uma bilionária iraniana chamada Noxha Nansari. Ela criou um prêmio. Ela falou assim, eu vou criar um prêmio de 10 milhões, essa é a Noxha, para quem construir um foguete espacial de baixo custo. Que consiga levar qualquer pessoal espaço ao custo de 100 mil dólares. Veja, de 20 milhões de dólares para 100 mil dólares? 20 milhões para 100 mil? Caramba! Isso é um milagre, né? Por incrível que pareça, um engenheiro, um dos gênios da humanidade, poucas pessoas conhecem esse nome, Bert Rottam, pode pôr no Google. Esse cara construiu uma espaçonave que leva qualquer ser humano a um espaço por 100 mil dólares. Esse cara, ele ganhou o concurso, levou os 10 milhões e o nome da espaçonave era Spaceship One. Essa Spaceship One, que ficou pronta em 2004, era o equivalente ao nosso 14-bis de Santos Dumont. Assim como o Santos Dumont estava voando, inaugurando as linhas aéreas, tinha um cara inaugurando as linhas espaciais. Esse Bert Rottam. É o Santos Dumont americano, criando uma nave espacial viável. Aí apareceu um outro bilionário, chamado Richard Branson. Esse é o meu chefe, dono da Virgin Galactic. Ele falou, cara, Bert, construa uma espaçonave para mim, mas eu não quero levar uma, eu quero levar seis. E se der certo, vamos montar como se fosse uma linha aérea, vamos levar muita gente. E aí ficou pronta uma nave espacial, chamada Spaceship Two, a nave que eu vou embarcar. Essa Spaceship era para eu ter ido ao espaço em 2015, mas em 2014 ela não passou em um dos testes. Houve um acidente, foi necessário melhorias. Em 2016 ficou pronta a segunda espaçonave, chamada Spaceship Unity. E é essa a que está programada para eu ir para o espaço, se tudo seguirá contento, claro. É essa nave aqui. A gente chama de voo suborbital, porque não chega a dar uma órbita terrestre. Ela não dá uma volta em torno do nosso planeta. Ela vai para cima, chega, fica um pouquinho lá e volta. Por isso é suborbital. Vou mostrar essa nave aqui de perto, aqui em Mojave. Essa espaçonave aqui. Isso aqui é um foguete, que vai acoplado na asa de um avião. Então ela é carregada igual a um avião. Para levar pessoas comuns, ela voa, decola igual a um avião. Chega em uma determinada altitude, o foguete descola, liga toda a sua propulsão, vai que nem um louco para o espaço. Aqui é por dentro da nave, para ver que não é tão pequena, ela é bem espaçosa. Aqui o símbolo da evolução do DNA que está lá, sacramentado, que nem tatuagem, na espaçonave, na spaceship. O espaço-porto, de onde ela vai partir, já está pronto. Foi investido mais de 100 milhões de dólares nesse projeto. Altamente inovador. Para quem quiser ver, parece uma raia vista de cima. Uma coisa assim, parece alienígena. E qual o objetivo do voo espacial? Eu costumo dizer que eu tenho uma missão muito bonita pela frente. Porque eu estou num projeto que vai alavancar a humanidade a um momento nunca, aliás, jamais visto. Imagine que você pode hoje pegar um avião e ir para Tóquio, no Japão. E isso vai ser uma viagem que você vai consumir 24 horas para chegar lá. Bem cansativo. Mas se você usar uma espaçonave, você pode utilizar o vácuo espacial e chegar lá em apenas 40 minutos. Já pensou? Você pode morar em Belo Horizonte, vai trabalhar em Tóquio e volta para Belo Horizonte para dormir. Já pensou? Isso aqui é o futuro que eu e mais 700 pessoas que estão nessa lista exclusiva investiram para acontecer. Nós somos pioneiros numa iniciativa espacial que deseja mudar o mundo como jamais visto, ou a humanidade. É uma jornada esclarecedora de esperança e realização, como diz aqui o meu amigo Richard. Aqui estou eu, sempre com a bandeira do Brasil, faço questão de atestar aqui a importância. Se você entrar no site virgingalactic.com, essa foto está na homepage. Estou lá eu, dando um oi para todo mundo. E esse aqui é o Richard, que é o dono da Virgin Galactic. E toda essa cambada aqui, essa galera aqui empenhada em realizar o voo espacial, investindo recursos próprios para que tudo aconteça. Então, a nave já está em testes, ficou pronta em 2016, como eu te falei. Esse ano ela já está no sétimo teste, no sétimo voo. Muitos mais seguirão. Eu acredito que até 2020 a minha viagem aconteça. Como eu disse, se tudo seguir a contento. Como é que funciona o voo? Então, a nave está acoplada a um avião, um projeto antigo da NASA, da década de 60, chamado X-15. Eles utilizaram o mesmo sistema. A partir de uma determinada altitude, o foguete se desloca, chega até o espaço, fica lá um tempo. Ele gasta todo o combustível para chegar no espaço. E por isso que é um projeto low cost, bem barato. Porque você não gasta uma gota de combustível para voltar. A própria gravidade terrestre te traz de volta. As asas da espaçonave se transformam como se fosse uma asa delta. E você vem em voo helicoidal até pousar igual a um avião. Mas para mostrar isso, nada melhor que um vídeo. Que vocês têm aqui uma baita de uma exclusividade aqui para ver esse vídeo. Que mistura cenas ilustradas com imagens reais. Vamos lá, solta o vídeo. A nave sai do deserto. Está aí a nave. A spaceship unit. Ela vai presa na asa desse avião. Montado especificamente para carregar essa espaçonave. É um avião com turbinas. Um avião comum. E ele vai decolar a partir de uma pista comum de avião. Imagens reais. Essas imagens são de 2014. Quando ela chegar a mais ou menos 15 mil metros. Pouco mais alto que um avião comum. E aí vão ser iniciados os procedimentos para decolar. Nesse momento, todo mundo veste os capacetes. Inicia-se a contagem regressiva. Para o momento mais importante. Que é a decolagem. Uma queda livre de 5 segundos. Rumo ao espaço. 4 mil quilômetros horários. Ela chega ao espaço em 1 minuto e 50 segundos. Ela chega ao espaço em 1 minuto e 50 segundos. Uma vez no espaço. O combustível acaba. E agora entra o que eu chamo de momento sublime. E agora entra o que eu chamo de momento sublime. Uma vez a 100 quilômetros de altitude. Você está no espaço. Gravidade zero. Pode soltar os seus cintos de segurança. Se divertir igual uma criança. Apreciar o nosso lindo planeta azul. Curtir esses momentos preciosos. Tudo que o universo nos deu. É o que eu chamo do nosso panorama grandioso. Já pensou? Você quer comer uma pizza. Em Roma. Você pega o foguete. Vai até Roma. Come uma pizza. E volta. Gente. Hoje é muito caro. Mas obviamente. Conforme a demanda aumentar. Os valores vão cair. Os processos vão ser melhorados. Os materiais vão barateando. Acontece exatamente o que aconteceu com o avião. Se você hoje pega um avião. Daqui a 30 anos. Você pode estar pegando um foguete. Então é isso pessoal. É lindo. É magnífico. Eu diria que é sensacional. E ele pousa. Depois. Igual um avião. Eu queria. Deixar uma mensagem para vocês. Porque o meu tempo acabou. É que se vocês têm um sonho. Vocês devem acreditar nesse sonho. Coloquem a energia de vocês nele. Foquem. Planejem. Estabeleçam uma meta. Somem a isso. Coração. Atitude. Façam acontecer. Eu espero que a minha jornada de vida tenha inspirado vocês. Pelo menos essa era a minha missão aqui. Queria aproveitar. Deixar o meu muito obrigado. Espaciba em russo. Se alguém quiser se aprofundar na minha história. Tenho o meu livro. Que está aqui do lado. Aqui com a Mariela. Eu vou parar aqui para tirar umas fotos. Quem quiser o meu livro. Queria agradecer imensamente a companhia de vocês. Foi um prazer e um privilégio muito grande estar aqui. Obrigado. Aplausos. Aplausos.